Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é sábado, dia 1º de maio, dia do trabalhador e também festa de São José Operário, do Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o vistes, disse Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade, em verdade, em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Há tanto tempo estou convosco e não me conheces? É uma palavra de repreensão, dita a um dos discípulos, que aparentemente estava fazendo um belo pedido. Mostra-nos o Pai. No entanto, Jesus diz, há tanto tempo estou convosco e não me conheces? Quem me viu, viu o Pai. É misterioso que Deus invisível tenha se tornado visível na pessoa do Filho, e que baste isso para que Deus seja conhecido. Quem me vê, vê o Pai. No final, Jesus diz, Aquilo que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, para que o Pai seja glorificado. Deus pôs tudo sobre as mãos de Jesus. São João disse isso no Evangelho, no início da narrativa da Última Ceia, chegando, Jesus sabendo que chegou a hora de passar deste mundo para o Pai, sabendo que o Pai tinha tudo, tinha posto tudo em suas mãos. Então, Jesus é o ícone de Deus, é o ícone do Pai. É para Ele que nós olhamos. De fato, Deus invisível, nós só podemos imaginar. E imaginando, sempre fazemos uma figura aproximada, muito parecida conosco, muito do nosso jeito. Nós projetamos aquilo que nós pensamos em Deus, e assim imaginamos como seja Deus. Em Jesus nós não imaginamos. Em Jesus nós vemos. Ele é este ser humano que pisou esta terra, que deixou suas marcas na história e no gênero humano. Esta pessoa que chegou até nós porque se comunicou como um ser humano e, através dos seres humanos, chegou até nós como uma presença, como uma pessoa que não nos deixou, que está participando da nossa vida. Então, de fato, quem viu Jesus não precisa mais do que isso para conhecer a Deus. Tudo o que pedir diz em nome de Jesus será realizado porque o novo nome de Deus é Jesus. No Antigo Testamento havia um nome, Javé, um nome impronunciável, revelado por Deus a Moisés. Um nome distante, como disse, impronunciável, por respeito ao nome de Deus. Porque na mentalidade bíblica, dar nome significa, de uma certa maneira, possuir. Por isso, Adão deu nome a todas as criaturas. Por isso, Deus mudou o nome de tantas personagens bíblicas. Por isso, Jesus mudou o nome, por exemplo, de Pedro. Dar um novo nome significa, de uma certa maneira, se tornar dono. Nós colocamos nome nas nossas coisas, porque aquilo nos pertence. E nós, quando somos batizados, somos assinalados com o sinal da cruz na fronte, significando que somos marcados como propriedade de Deus, selados em Cristo. Então, o nome Jesus. Deus o exaltou para que... Exaltou e deu-lhe um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre e confesse que Jesus é o Senhor. Então, o nome de Jesus glorifica o Pai. Aquilo que é feito no nome de Jesus. E, portanto, Jesus é a transparência do Pai para nós. Quem me viu, viu o Pai. Quem viu Jesus, viu Deus. E uma outra coisa, última, que talvez nos devesse inspirar também. Em verdade, em verdade, vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedir dizem meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Glorificado no Filho. É por isso que nós pedimos em nome de Jesus. Porque a glória do Pai é o Filho. E Santo Irineu, no início do Cristianismo, vai escrever, assim como aqui está dito que o Pai é glorificado no Filho, o que quer dizer que o Filho é a glória do Pai, Santo Irineu vai dizer a glória de Deus é o homem vivente. E a vida do homem é a glória de Deus. Também diz isso. Então, assim também, de uma certa maneira, nós somos chamados a sermos transparência de Deus também. À medida em que nos configuramos com Cristo, que somos marcados por Ele, que carregamos o Seu nome, que trazemos na nossa vida as marcas da Sua paixão, e que, portanto, com Ele morremos e com Ele ressuscitamos. Rezemos. Deus Eterno e Todo-Poderoso, fazei-nos viver sempre mais o mistério pascal para que, renovados pelo Santo Batismo, possamos, por vossa graça, produzir muitos frutos e chegar às alegrias da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus. Amém.